Eu só quero falar que eu estou indignada com isso, mas eu tô em menor número aqui, então eu não vou discutir... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, Anthony. Aí, ó, faz cara de tristeza, meu filho. Anthony, Anthony, faz assim, ó. Não. A lágrima, viu? Limpou lágrima, viu? Tem... não. Tem lágrima. Eu chorei no título, por que ele não pode chorar agora? Tem lágrima. Ó, ó. Não. Caiu como uma luva, um manto, sabe? Não, não gostei. Ah, não gostei. Tô vindo no shopping pra comprar a camisa do Corinthians, por quê? Ah, não, Carol. De jeito nenhum. O nosso combinado era sem camisa de time, enquanto ele não decidisse o time. Eu e você combinamos isso, você esqueceu de avisar meu pai. Mas você aceitou colocar a camisa. Então, você tinha que avisar do meu pai antes dele comprar a camisa, ué. Ele tava de complô com o pai dele, certeza. Não, não tava. Tava sim. Não, senhora. Eu quero uma camisa do Corinthians. Então pede sua mãe. Vou pedir mesmo. É, sua mãe é vascaína. Atleticana. Não tá nem sabendo. Atleticana, sua mãe. A minha mãe puxou meu saco, então vou falar pra ela comprar. E o Anthony é corintiano, gente. E hoje vamos ver se a gente apresenta o Papai Noel para as criancinhas, né? É, o primeiro ano não tivemos sucesso. O Anthony chorou demais, demais. Teve foto, né? Eu acho que tem uma mais ou menos. Não sei onde é que tá. Ele chorando. Vamos ver se esse ano a gente tem mais sucesso, né? Porque... Quem gosta bastante de uma escadinha rolante... É, esse aqui gosta de uma escada rolante, viu? Ó a alegria. Vou dar o fora daqui. Anthony, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Ah, peguei. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Peguei. E agora a gangue está reunida. E esse bebê com esse look passeio no shopping? Ai, ai, ai. Vai cair. Ei, olha pra cá. Tá muito fofa. Bebês devidamente motorizados. Um papai apanhando a meia hora. Porque quer deixar o carrinho sentadinho e não tá ficando. E o Anthony só de boa. Ele já tá desistindo e derritando. Quanto carrinho junto? A gente pra passear é um rolê. Porque olha só. Quatro crianças. É difícil. Olha a fila pra galera ver o Papai Noel. Olha a árvore de Natal. Que linda. É do Chaves. São barris. Legal. Gostou da árvore. Que linda. Gostou da camisa. Fala aí. Ai, e ele também tá com camisa do Flamengo. Que mau exemplo esse avô tá dando. Que mau exemplo. Não, que absurdo. Já levando pro mau caminho esse e esse. Liz, você tem salvação, minha filha. Corinthians. Olha o meu chefinho. Ai, caiu. Chefinho. Que lindo. Cadê o da Liz? Liz não tem direito de nada. Direito zero. O que você pegou de bom pra gente comer? Eu peguei absolutamente nada. Ah, tô com fome. Hum, fica de bom aí. Oh. A fome era tanta, a comida chegou. A gente comeu e esqueceu de mostrar pra vocês. Ai, só tá aqui o restinho. A prova do crime. A prova do crime. O restinho do restinho. Pizza. Tava muito gostoso. Muito, muito. Gostou? O Antônio tá ali, ó. Brigando com um pedaço de pizza. Ele tá se assistindo. É? É. É o fã número um do Família França. Ele é fã dele, gente. Ele adora assistir os vídeos dele. Olha o tamanho do pedaço. Olha o tamanho do pedaço. Pai é sem noção. Tô cheio de fome. Tadinho, Kelvin. Ué, você que cortou, não fui eu. Mas aí eu ia recortar de novo. Sozinho no carrossel. E aproveitando agora essa pausinha, enquanto você assiste, clica no botão se inscrever aqui embaixo. É rapidinho. Você ajuda a gente demais. Aproveita e segue o Instagram oficial do canal, arroba lalauraoficial. Olha, tirou na minha mão. E ele tirou na minha mão, o Antônio. Sem telho. Você vai crescer, pestinha. Calma. E a Laura está tirando uma foto que vai sair aonde, Laura? Lalauraoficial. Ah, então já segue a Laura no Instagram, porque ela vai botar essa fotinha lá. E quem for do vídeo e dizer piloto de fuga, a gente vai dar like e stalkear o seu perfil. Machucou, hein, velho? Dois a um pra mim. Três a um, virou surra. Três a dois. O problema é o disco. Olha o que eu vou fazer. Agora sim. Três a três. Ih, gol contra. Você perdeu. Eu ganhei experiência. Ganhou experiência para uma próxima partida. Estou treinando para o campeonato. Está treinando para o campeonato mundial de perdedores? Porque eu sou o vencedor. Foi uma surra. Foi nada. Foi assim, ó. Seis a três, eu acho. Está pilotando. Já chegou enturmando aí, pegando a bolinha ali do brinquedo dos outros e nada aconteceu. Cara de pau. O Anthony está a dez minutos correndo de um lado para o outro, gritando como se tivesse engolido um apito. Agora lascou. Os três correram. Só tem um adulto. Para que lado você vai? Eu vou ficar aqui filmando. Entretenimento. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Meu Deus do céu. É sério. A gente está indo embora. Estamos no Natal da Vila dos Chaves. Quero ver se vai fazer o dever de casa. Já está gostando de livro? Quero ver se vai chegar a hora do dever de casa. Eu vou ter que ficar dando bronca para estudar. O Kiko agora está colocando o Anthony para rodar na xícara da dona Florinda e dos seus girafales. Não grita. Meu Deus, fiquei surda. Papai Noel está próximo. Finalmente vou conhecê-lo. Ficamos o que? Uma hora e meia, uma hora e quarenta aqui na fila. É a foto para a vida inteira. Sério. Nunca mais. Vai ter foto todo ano com o Papai Noel? Sim. Se ele está falando. Não. E o que eu estou mais agoniada é que eu estou esse tempo todo na fila e pensar que quando chegar na nossa vez, o Anthony pode chorar. E não querer ir no Papai Noel. A Liz dormiu de uma forma mais torta possível. Eu não quero nem mexer com ela. Olha como é que ela dormiu. Tadinha. Não quero mexer. Só quero mexer na hora que eu vou tirar foto. Você quer pirulito? Ei, pirulito. Você gosta de pirulito? Quase. Aí, você está com a roupa vermelha do Flamengo. Eu também estou com a roupa vermelha. Você é do Flamengo também? Ele foi. Ele foi com o Papai Noel. Vai tirar foto. Ai, que beleza. Vai rápido, porque ele é pesado. Bom dia, florzinha. Está dormindinha. A melhor soneca. A Liz está quase dormindo ali com o Papai Noel, gente. Ei, que soneca boa. A Nen dormiu no colo do Papai Noel. Dá um beijo no Papai Noel. Missão concluída com muita fofurice. O Anthony, ele foi. Eu não acredito. Achei que ele ia dar apetite. Porque a primeira vez que a gente levou, ele não quis nem saber. Mas agora meu filho é muito maduro. Ao contrário do Papai, né? Vai ficar querendo. Cansou. Passou segurando o pirulito, tadinho. Você ganhou o pirulito. Tô. Vai pegar o pirulito? Pega. O Anthony saiu correndo pelo shopping. Porque eu fui correr atrás dele. Olha o estado que ele foi recuperado. Porque ele tá se jogando no chão. Ele não quer ir embora. Olha o estado dessa criança. Me ajuda aqui. Vamos embora, Anthony. Tá achando dor. E eu fui até lá no final do corredor sem deixar ele me ver. Ele não sabe o que é ficar perdido. Então ele não tem medo. E ele olhou pra trás, não me viu. Olhou pro lado, olhou pro outro, não viu. Continuou rindo, continuou correndo. Deixa esse menino achar o que. Saber o que é ficar perdido que eu vou dar um gela nele. Ele vai ver. Gente, como é cansativo ir pra shopping com criança. Meu Deus do céu.